Música Fiz o processo letivo específico para indígena, para engenharia ambiental. Aí, no decorrer do curso, no segundo semestre, não me adaptei ao curso. E depois eu fiz uma transferência interna para a história. Eu não sabia bem o que eu queria também naquele momento. Mas no momento que eu fui ligando o meu curso à minha aldeia, quanto à minha história, do que eu queria mostrar e trazer aqui, não só na universidade, mas como a sociedade como um todo, eu fui descobrindo a importância da história. Porque a história, no sentido geral, vem de um viés eurocêntrico, contado através de uma única perspectiva, que é a perspectiva branca. A gente foi encontrando essa importância da história para a minha vida e para a comunidade indígena. Não só a minha aldeia, mas como um todo. Eu digo que eu sou um sobrevivente desse curso, porque eu vou ser o primeiro indígena guaraní a ser formado na história. Esse é um curso muito difícil para alunos indígenas, porque é um curso pouco acolhedor, comparado a outros cursos da licenciatura. Eu digo isso porque entraram alguns alunos já no curso e não se adaptaram. A gente tenta se contrapor a algumas questões, mas alguns professores são muito rígidos e muitos não aceitam também. Eu não tenho problemas com professores, mais jovens, por exemplo, eles são muito abertos à conversa, a conversar sobre as questões que são muito relevantes à nossa pauta indígena, mas outros nem tantos. Então, nesse sentido que o curso é muito, eu digo, pouco acolhedor. O primeiro impacto foi o horário, porque a universidade exige data e horários para tu cumprir, por exemplo, com provas, com trabalhos. Então, isso, num primeiro momento, é muito impactante, né? Tu se adaptar àquele tempo dos Juroá, ou brancos, como a gente chama. Então, nesse sentido, o nosso tempo na aldeia é extremamente diferente do daqui. Não é muito corrido, a gente não vive pelo relógio, né? Então, na aldeia é muito calmo, a gente faz as coisas no nosso tempo, a gente não produz para outras pessoas, a gente produz para a nossa comunidade ou para a nossa família ali, para a gente subsistir. No início, isso era visto como vadiagem ou vagabundagem. Tipo, tu não produz para o capital, então tu é vagabundo e tal. Isso que foi contado no início da colonização. É esse tempo que a gente tenta proteger nas nossas comunidades, porque a gente não quer ser integrado à sociedade branca, porque a gente já tem a nossa sociedade ali. Então, por que a gente quer ser integrado? Então, é isso que o Estado não entende também. Por isso, essa violência, essa luta contra os povos indígenas, principalmente desses fazendeiros e lá de fundiários. A gente só tenta, como disse, proteger esse tempo que a gente tem na nossa comunidade. E isso vai de encontro contra o que o capitalismo quer, né? Que é sempre produzir para outras pessoas e acumular riqueza para poucos. Então, a gente vê isso como uma atitude muito individual das pessoas. E sendo que a gente é bem coletivo e isso incomoda as pessoas, né? Tem poucos professores indígenas, não só na rede pública de ensino fundamental, médio, enfim, mas também, principalmente, na universidade. A gente quase que não tem nada de professores lecionando na sala de aula. As cotas veio para, digamos que, começar a dar pontapé inicial para essa formação de professores, né? Não só na minha área de licenciatura, mas na saúde. Outros cursos que a gente necessita tanto nas comunidades indígenas. E formar esses profissionais na academia também traz valorização também das próprias comunidades, né? Porque é muito importante ter profissionais especializados e trabalhando nessa própria comunidade. Trazendo as nossas demandas, como eu disse antes. Porque, acho que para estar nesse lugar, agora nesse momento, muitas lideranças lutaram para a gente estar aqui. Então, a gente tem o dever também de honrar essa memória deles, essa luta, esse esforço que eles fizeram para a gente estar aqui hoje. A gente conseguiu agora, para esse ano que vem, mais 10 vagas para as cotas, né? Para o processo seletivo indígena. Antes era 10, agora é 20. Então, vão entrar 20 alunos agora para o próximo ano. Eu digo que a nossa caminhada não é individual. Claro que a gente está aqui como pessoa, como ser único. Mas acho que o que a gente traz é sempre o coletivo por trás, né? Está sempre trazendo as pautas da comunidade, da nossa família, do nosso coletivo. Sim, no momento eu estou pensando no meu TCC, que claro que a gente já está começando. Mas, no primeiro momento eu quero terminar e depois trabalhar na minha comunidade, como professor também lá. E, no segundo momento, pensar no mestrado, né? Mas, acho que engatar o mestrado nesse momento não está na minha cabeça por enquanto. Então, se especializar mais também em questões indígenas, né? Esse lugar é muito especial desde o momento que eu pisei aqui. Quando meus colegas apresentaram esse lugar, então, eles falaram que eu poderia estar, às vezes, descansando um pouco aqui. Fazendo uma leitura de um texto aqui, ou depois do almoço eu vim pra cá. Claro que a natureza, tipo, os pássaros cantando estão sempre ligados à minha cultura. Então, a gente foge um pouco, né, da correria quando a gente está aqui nesse ambiente. Meu nome é Lárcio Caraimiri e o meu lugar aqui na UGZ é o teatro aberto aqui do Campos do Vale.